Oi meninas, o vídeo de hoje é pra falar de uma super dica de um creme que muita gente já conhece e já faz e cada uma às vezes faz de um jeitinho diferente, mas que dá muito efeito que pra mim é o melhor creme, assim, pra pele, pra quem quer um creme anti-idade pra mim ele é o melhor, eu já usei creme da Avon, do Boticário, alguns assim caros e nunca me deram o efeito que essa misturinha caseira que a gente faz dá que todo mundo já quase conhece, né, que é a Hipogloss, a Bepantrix ou a Bepantol, né e alguma vitamina A, só que aqui no meu caso eu não uso a vitamina A pura eu uso essa daqui, ó, chama Setiva AE, ela é a vitamina A, a vitamina C e a vitamina E então assim, ela tem três vitaminas em uma só, então dá muito mais efeito porque a vitamina A, a vitamina C e a E são maravilha pra pele, né gente a vitamina C, ela é ótima porque ela combate os radicais livres então assim, pra quem quer um creme anti-idade, ela é mais indicada a vitamina C e a vitamina A, que é a que a maioria usa nessa misturinha, né ela dá aquele vício pra pele, ela deixa a pele bonita com aquele vício então, e a vitamina E, que também faz super bem pra pele e então juntou as três nessa vitamina aqui, ó, chama Setiva AE eu achei ela numa farmácia, que ela é um pouco difícil de achar porque ela é uma vitamina muito antiga, então, e barata e tem farmácia que nem tem ela pra vender mas você dá uma procurada nessas farmácias às vezes mais antigas igual aqui da minha cidade, eu achei nessas farmácias bem antigas paguei em torno de 12 reais esse vidrinho, e é 30ml e ela dura muito tempo eu tô fazendo assim, gente eu coloco... aí no meu canal tem um vídeo que eu já fiz fazendo essa misturinha só que, como eram os primeiros vídeos que eu fiz então eu nem editava ele ficou muito longo então aí eu resolvi fazer de novo pra ficar um vídeo mais curtinho e pra mostrar também, né, pra quem não viu aí, ó, aqui eu já coloquei um pouquinho da hipogloss a gente prepara tudo na mão mesmo o doque é, enfim, o doque ó, agora eu vou colocar um pouquinho da Bepantrix ou se você tiver a Bepantol é igualzinha, gente só muda a marca e o preço, né porque essa Bepantrix você vai pagar em torno de 12, 13 reais e a Bepantol é 30 reais, por aí e agora, da vitamina, gente eu vou colocar 10 gotas assim vai fazer apenas o... o que você vai usar, tá porque a vitamina não pode ficar guardada senão ela perde o efeito dela gente, esse creme ele faz maravilhas pra sua pele é incrível porque junta a Bepantol, né Bepantrix, no caso, né eu tô usando a Bepantrix ela é ótima pra hidratar e pra... ela ajuda a cicatrizar, né ela é usada pra ajudar na cicatrização a Bepantol também ajuda a hidratar muito ó, e você pode passar até assim em cima, na pálpebra, ó eu passo um pouquinho e, gente se der pra vocês fazerem essa misturinha todos os dias, na hora de dormir excelente melhor ainda ou se não der pra fazer todos os dias façam, é... pelo menos umas três vezes na semana, tá pra ver o resultado mesmo sua pele vai agradecer gente, e a vitamina C ela é excelente vocês podem ver nessas revistas que dão dica pra... pra pele fala pra quando a gente for usar um creme noturno o creme tem que ter vitamina C porque ela combate os radicais livres, né e ajuda a deixar sua pele mais bonita, mais jovem então ela é ótima ó, pronto, gente e nem fica muito com aquela cara muito branca, né fica um pouquinho branquinho mas nem vai dar pra assustar seu namorado e teia 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 procura fazer essa misturinha sempre na hora que for dormir e vocês vão notar a diferença, gente em alguns dias fazendo vocês vão notar a pele muito mais bonita é... parece que diminui até assim, ó as ruguinhas algumas marquinhas que a gente tem na pele então é muito bom eu super recomendo e se ficou qualquer dúvida escreve aí que eu vou responder tá bom? se vocês gostaram do vídeo de dar um joinha um beijo até a próxima e aí e aí O que é isso?